A mensagem que anunciei a vocês é o Evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele. 1 Coríntios 15, 2 A mais doce mensagem da fé cristã é que as pessoas que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador serão ressuscitadas para a vida eterna. A ressurreição é voltar a vida em seu próprio corpo. Deus nos garante isso. Na verdade, a ressurreição é obra de Jesus que veio ao nosso encontro, viveu, morreu e ressuscitou para preparar um lugar aos que o amam e creem nele. O apóstolo Paulo escreveu aos cristãos de Corinto lembrando-lhes da doce notícia da ressurreição. Alguns desses cristãos não acreditavam que haveria uma ressurreição tal qual anunciada por Jesus, provavelmente influenciados pelo pensamento filosófico dos gregos, que apenas criam na imortalidade da alma, mas achavam ridícula a ideia da ressurreição. Paulo destaca que se a esperança na vida é apenas para os dias atuais, somos as pessoas mais infelizes. Hoje muitos não creem na ressurreição. Muitos acham que isso não faz sentido, que é uma perda de tempo crer na ressurreição e que devemos aproveitar bem a vida aqui e depois morreremos. Ao lermos sobre o dia do Senhor, no Evangelho de Mateus capítulo 25, vemos que a ressurreição dos mortos para os que creem em Jesus é a garantia da vida eterna. Mas os que rejeitam Cristo e a sua mensagem ressuscitarão para a morte eterna, a condenação. No livro do Apocalipse é dito aos salvos o seguinte, Pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes das águas da vida. E Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas. Sim, isso é possível aos que creem. Então, creia no Evangelho. Como escreveu Paulo, a mensagem que anunciei a vocês é o Evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele. Oremos. Gracioso Deus, nunca nos deixes duvidar da salvação oferecida por ti, nem da certeza da ressurreição. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Continuos. Vamos lá.